Saudações, galera de Guarulhos! Você gostaria de ser o super-herói da sua cidade? Pois bem, a oportunidade você tem agora. Nós estamos começando, aliás, começamos no dia 2 de maio a nossa campanha do agasalho para combater o frio. E é uma coisa muito importante a colaboração de todo mundo. A gente precisa aumentar a arrecadação porque o frio aumentou. Gente, combater o frio é uma coisa muito importante em qualquer cidade. Então você que por acaso está assistindo esse vídeo, seja no YouTube, no Facebook ou mesmo no Instagram e que não é de Guarulhos, não trabalha em Guarulhos, não vive aqui, participe de campanhas do agasalho da sua cidade também. Esse vai ser um frio muito rigoroso, esse 2019 vai ser um frio muito rigoroso e a gente precisa da colaboração de todos. Então assim, não custa nada doar um pouquinho. Não se preocupem, rapazes. Eu vim do futuro e essa campanha vai ser um sucesso. Só depende de você. Eu acho que eu devia ter devolvido isso. Colabore. Nós vamos ter 500 pontos só aqui na cidade para recebimento de peças. A gente vai ter ajuda do tiro de guerra, que vai passar de casa em casa. Nós vamos ter ajuda dos bombeiros e, mais importante, nós vamos ter ajuda de você que mora aqui na cidade ou você que mora em outra cidade, cidade, mas de você que vai doar seu agasalho, que vai ajudar a combater o frio e que vai ser o super-herói dessa cidade ou de qualquer outra. Tá bom? É isso. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho